Esse cara estava fazendo uma caminhada, quando de repente viu essa cegonha levando uma forte descarga elétrica. Imediatamente ele pegou a ave e levou para o pronto-socorro. A cegonha tinha fraturado a perna, e por isso ficou vários dias de repouso. Eles alimentaram ela com sardinha e um delicioso leite de cabra. E graças a esses cuidados tão extraordinários, foi logo a cegonha se recuperou. Mas aconteceu uma coisa terrível. Provavelmente a cegonha ingeriu muito leite de cabra e acabou ficando cega de um olho. Agora a cegonha cega não podia mais voltar para a natureza, pois não iria conseguir viver sozinha. Então o povo da clínica veterinária começou a cuidar dela. Um veterinário muito experiente disse que chá de Jequitibá iria curar a cegueira dela. Então assim fizeram. E adivinha? Curou mesmo. No outro dia a cegonha já não era mais cega, e agora estava voando novamente.